Salve família, tamo junto, tamo misturado. Hoje eu vou te falar três produtos que tu tem aí na tua casa, bom, barato, que não dão coceira, alergia, queda de pelo, problemas nos olhos do teu cão, que não vão trazer toxicidade ao longo do uso pra te limpar tua casa, ou seja, não vai prejudicar teu cão e teu gato. E vou te falar também três produtos que você pode estar usando agora na tua casa, porque também são baratos, só que são extremamente nocivos. Eles podem trazer ao longo do tempo toxicidade ao teu pet, ao teu cão, ao teu gato. Vão trazer coceira, vão trazer alergia, vão trazer até problemas oculares. Esse vídeo é muito importante, tu vai aprender muito. Então já vou te pedir, compartilha com todo mundo que tem um pet, porque esse vídeo vai ajudar toda essa galera. E não deixa de ver as melhores rações atualizadas que eu comprei, que eu usei, que eu vi um resultado muito bom. Olha depois desse vídeo que eu tenho certeza que ele vai te ajudar a escolher tua próxima ração. Já deixa o like e te inscreve, porque tem muito vídeo importante que vão te ajudar com o teu pet, tu não vai querer perder nenhum deles. Então família, a gente não se dá conta muitas vezes, mas o produto que você utiliza na tua casa, reflete diretamente no teu pet. Por quê? Quando você limpa o chão, quando você limpa o móvel, quando você usa esses produtos, o pet está em contato com eles. Então isso muitas vezes dá coceira, dá alergia. Teu cão e gato estão se coçando demais e tu pensa, mas o que está causando isso, professor? São esses produtos. E ao longo do tempo, porque o cão começa a ter contato, lamber o chão, lamber a pata, que estava em contato com esse produto, ele pode ter problema até no rim e no fígado, que são os órgãos que mais vão sentir toda essa toxicidade ao longo do tempo. Eu até fiz esse vídeo aqui, que eu falei sobre o shih tzu. O shih tzu, para você ter uma ideia, ele tem o crânio pequeno e um olhão grande. Então ele tem muita tendência a ter problema ocular, alergia. O olho dele é voltado, é saltado para frente. Então quando você usa um produto que não deve usar, afeta a integridade ocular, a saúde dos olhos do teu shih tzu. Mas professor, fala logo qual é o melhor de todos para te passar pano, para te limpar o teu pátio, para te limpar a tua casa. Muita gente me pergunta se é possível usar o vinagre para isso, se ele daria alergia ao cão ou ao gato. Família, o vinagre, geralmente, na maioria dos casos, não dá alergia, não dá coceira, não dá queda de pelo. Ele não é tóxico ao cão e ao gato. Então às vezes, muitas pessoas usam vinagre para tirar cheiro. Foi feito um xixi, um cocô ali em uma determinada região da sala, a pessoa vai lá, limpa com pano e vinagre. Ou mesmo, passa na casa o vinagre. Então o vinagre é uma boa alternativa, sim, para você limpar a casa, porque ele não traz problema algum para o teu pet. A gente até falou dos outros benefícios que tem o vinagre. Olha esse vídeo que eu te falo o que o vinagre faz, os benefícios, qual é o melhor vinagre para te usar com o teu pet. São várias dicas, várias receitas. E eu acho bom você ver esse vídeo depois, porque ele vai te ajudar muito. Outro produto que tem um custo muito acessível, que mata bactérias, germes, fungos, que realmente é eficaz, é o álcool 70. Então você pegar o álcool 70, passar na casa, com certeza não vai trazer nenhum mal ao pet. ele vai até inclusive evaporar e vai trazer uma limpeza eficiente. Tu também deve estar pensando, mas professor, e quando eu preciso lavar a casa, realmente limpar algo, qual é o melhor produto bom e barato? É o detergente neutro, família. Se você escolher o detergente neutro para cumprir essa função, pode ter certeza que ele vai te ajudar muito. Ah, mas professor, e aqueles outros produtos, e o Bavete, produtos veterinários, eles são excelentes também, mas comumente eles costumam ser um pouquinho mais caros. O grande detalhe nesses produtos, às vezes, tu acha caro porque ele vem numa embalagem de um litro e tu pensa, pá, tudo isso por um litro? Mas ele rende muito, porque você dilui, você vai usar um pouquinho numa grande quantidade de água. Então ele também, na minha opinião, vale muito a pena. E quais são os três produtos que certamente você já pode ter usado ou está usando na tua casa, que não devem ser usados porque pode dar coceira, alergia, queda de pelo? O primeiro deles, família, é o sabão em pó. O sabão em pó é terminantemente proibido você usar. Eu sei que ele é barato, eu sei que ele é fácil de achar, eu sei que você deve ter na tua casa. Mas por que ele é ruim? Porque ele costuma desencadear processos alérgicos no teu cão. Eles podem comprometer ao longo do tempo o fígado e o rim. O cão está sempre em contato. ele pode inclusive fazer com que o teu cão e teu gato comecem a lamber demais a patinha. Por quê? Porque está dando alergia. Então o sabão em pó não é recomendado. Outro produto que é muito popular é a que boa, a água sanitária. Ela da mesma forma não é boa você usar para limpar o pátio, para limpar a tua casa se o pet tem contato com esse produto. O terceiro produto é até uma questão econômica. Muita gente reserva aquela água da máquina e usa para lavar o pátio, para lavar a casa. Só que essa água está cheia de sabão em pó e também de amaciante, o que não é nada bom para o teu pet. Então esses três produtos, que boa, sabão em pó e água da máquina, jamais devem ser usados para limpar lugares onde o pet passa. Ah, mas professor, eu lavo com sabão em pó, por exemplo, e depois eu enxago com uma água normal. Não adianta, sabe por quê? Porque mesmo que você enxague, ainda fica resíduo. Eu vou te dar uma ideia para te fazer. Se tu pegar um pouquinho de sabão em pó, passar na tua mão e depois tu tentar enxaguar, presta atenção como ele demora para sair da tua mão. Fica resíduos, fica resquício dele ali. A mesma coisa vai acontecer quando você utiliza esses produtos para quê? Para limpar o pátio. Você pode lavar com sabão em pó, depois enxaguar, 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 ali vai ficar ainda muito sabão em pó e isso ao longo do tempo, como eu te falei. Pode trazer lesão para o fígado e para o rim do teu pet. Além de quê, vai trazer coceira, alergia, queda de pelo. Então não é recomendado, família. Se a gente pensar que a gente pode substituir a água sanitária, o sabão em pó, a água da máquina por uma opção muito mais saudável como o detergente neutro, como o próprio vinagre, como o álcool 70, vale muito mais a pena. E eu também te recomendo tu olhar esses produtos próprios para veterinários. Por quê? Porque eles costumam ter um bom custo-benefício ao longo do tempo. Como eu te falei, tu olha, tu pensa, bah, tudo isso por essa embalagem? Mas não. você vai usar um pouquinho, vai diluir, vai matar bactérias, vai matar micróbios, vai matar fungo, vai matar tudo. E ainda não causa nenhum problema para o teu pet. Tu costuma usar sabão em pó? Costuma usar água da máquina? Que boa para limpar tua casa? Comenta aqui. Teu cão está se coçando? Como que tu limpa tua casa? Qual é o melhor produto na tua opinião? Eu quero ler todos os comentários e de repente eu faço a parte 2 desse vídeo. Comenta também se tu quer algum vídeo em específico, porque eu vou fazer porque você está pedindo. muita gente não sabe dessas informações e cometem esses erros. E daí o cachorro e o gato ficam se coçando, ficam terríveis, lambendo a pata. Então compartilha, deixa o like, te inscreve, ativa aqui, esse sininho. Tem muito vídeo importante chegando, tu não vai querer perder nenhum deles. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.gmail.com Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final.